Dizem que Zambi, nas zonas estudou demais Que fez faculdade fora e todas as meninas gostam dele Pobrecida eu, Juli, apaixonou-se pelo saber Agora, na barriga te fez chamar Zambi, fala que ela não tem nível de língua Para ser sua mulher, mas o filho vai assumir Agora, barriga só, e não quer barriga só Vai assumir barriga só Barriga só Agora, barriga só Ele quer barriga só Vai assumir barriga só Barriga só Mas assim tá bom Fala só se assim tá bom Engravidar a miúda depois de dizer que já não lhe queres Esse espírito veio de onde irei Tás envergonhado em nós outros homens Engravidaste a intenção, mulher Agora ela é tua mulher Mano Zambi, não podes ver com essa história de dizer que agora Barriga só Mano Zambi, não podes ver com essa história de dizer que agora Barriga só Vai assumir barriga só Agora Barriga só Barriga só Vai assumir barriga só Barriga só Barriga só Ele quer barriga só Vai assumir barriga só Barriga só Agora Barriga só Ele quer barriga só Vai assumir barriga só Barriga só Agora Barriga só Vai assumir barriga só Barriga só Vai assumir barriga só Agora, barrigaçou, barrigaçou O voz já sumi, barrigaçou, barrigaçou O voz já sumi